Música 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 Fala, 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 mas não direcione só a palavra pra mim Tá querendo morar agora aqui, eu tô famoso, valeu pro lado, quando você disse que era ruim Fala, 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 mas não direcione só a palavra pra mim Eu sou lento daquilo que me apoiou Chora pra baixo, agora eu me enxergo, eu te enxergo Meu galo é que tá dando onda nesse maio, eu já tô no pique Mas no meu hype você já não sufa, porque eu sou o cara do pique Eu já me quis dar dando onda nesse maio, eu já tô no pique Mas no meu hype você já não sufa, porque eu sou o cara do pique Aí, fala, 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 mas não direcione só a palavra pra mim É a pilandia, tem um violência do clipe Eu trago no YouTube, o canal do nome Thiago É a pilandia, família, o bagulho é louco, satisfação Não, não pudimses... Vou mostrar como eu tinha aqui A tranquilidade do clipe E o cariço do clipe É um goloia e a possibilidade deizo